Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar mais uma tag pra vocês É uma tag que eu achei bem legal, que se chama Espelho Espelho Meu Algumas de vocês já devem conhecer, eu fui conhecer ela hoje E eu vi no canal da Jana Makeup E eu vou gravar ela pra vocês agora, espero que vocês gostem Então fiquem aí e assistam Beijos Antes de começar a tag, eu quero falar que o batom que eu tô usando é um vermelho Eu não achei o nome dele na embalagem, eu acho que só tem na caixinha, já tirei da caixinha É o vermelho da linha Matte, da Quente Cibernice Ele é um gloss, tu passa e ele seca na boca, é tipo aqueles da Lime Crime, sabe? Tipo, ele é muito bom E olha o chorinho de perto Ela é bem vermelha Será que eu tô focada? Eu acho que eu não tô focada, gente Sei lá, vou gravar E eu vou começar a gravar a tag agora, tá? Primeira pergunta Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto muito do meu nome Quando eu era mais nova eu não gostava, porque eu nunca achava outra Eduarda Eu gostava de nome tipo Carolina, Maria Os nomes bem comuns Mas agora eu amo, amo o meu nome Se meu nome não fosse Eduarda, eu botaria o nome da minha filha de Eduarda Eu gosto muito mesmo desse nome, eu acho um nome forte, assim, sei lá Amo o meu nome Maria Eduarda, então o meu sonho, ó O meu e-mail quando eu era mais nova era tipo Duda Maria Maria Duda, sabe? Sempre, porque eu queria muito ser Maria Dois, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, eu acho que eu gostaria de ser mais nova Eu tô com 22 anos, né? É que às vezes, tipo, eu me acho velha pra fazer algumas coisas Às vezes eu me acho velha pra ter um canal no YouTube Mas eu gosto Aí eu fico pensando, meu Deus, é que cada vez eu tô mais próxima dos 30, sabe? Tipo, 30 anos Tu tem que tá formada, tu tem que tá casada Tu tem que tá tudo Eu não tô nada ainda Quando a gente vê, ó Passou o tempo, a gente já tá em maio, gente Então tem que, ó, queria ser mais nova Eu queria ter 19 anos Gente, com 18, 19 anos Eu aproveitava muito a vida Que nem louca Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu gosto de ter nascido morena Gosto Ahn Sei lá, acho que não Ruiva, gente Esqueci, meu sonho era ter nascido ruiva Eu queria muito ser ruiva Mas eu queria ser ruiva Tipo, Marina Rui Barbosa, sabe? Ou é Mariana Eu nunca sei Todo nome, toda pessoa no Instagram que é Mari ou Marina Ou não sei o que Eu nunca sei se é Mari Rui Barbosa Ou Marina Rui Barbosa Ou Mariana, sabe? Eu queria ter nascido ruiva Mas eu acho que Às vezes as pessoas ruivas sofrem um pouco de bullying, sabe? Então, eu gosto de ser morena também Na verdade, eu não ia muito me importar E mulata também Tipo, mulata com olho claro, sabe? Olho claro não Tipo, olho verde Tipo, aquela Tem uma atriz que eu amo, gente Ai, não sei Eu queria ser tipo Beyoncé também E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Essa é a pergunta 4 Eu gostaria de ter o olho claro Óbvio Eu acho que eu gostaria de ter o olho azul Eu não sei se com morena combina Porque às vezes morena de olho claro parece cínica É uma pessoa falsa Eu tenho a impressão de olho claro e falsidade Mas talvez verde, assim Um pouquinho mais claro Eu acho que ia ficar legal Seu cabelo natural tingido Tingido O meu cabelo, na verdade Ele é um tom acima dessa aqui que eu tô agora Tipo, eu sempre tive o meu tom da raiz O mesmo Eu nunca pintei a minha raiz do cabelo Mas aí quando eu tirei umas californianas Já faz uns dois anos O meu ombre hair, aquele Eu pintei a minha raiz do cabelo Eu tipo, eu descolori ela um tom mais claro do que o meu cabelo Pra ficar um pouco mais marrom Porque senão ele é um pouquinho mais escuro Mais tipo, pro castanho escuro, sabe? Eu deixo ele castanho médio Seis Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gente, mais baixa que eu é? Não, né? Então não Eu gostaria de ser mais alta, eu acho Mas tipo, não muito alta Eu acho que assim, 1,60 no máximo, sabe? Eu não gosto muito de gente alta Não sei se é porque eu sou pequena Mas eu não sou muito adaptada às pessoas grandes Eu gosto de ser pequena porque pode usar salto Eu posso usar tudo o que eu quiser, entendeu? O tempo todo No começo eu não gostava muito, sabe? Ficava, meu Deus, eu preciso crescer Agora eu já me acostumei muito Quando alguém fala alguma coisa do meu tamanho Eu fico, tipo, legal Muito legal, querido Mas eu gosto de ser pequena Fora que a pessoa pequena consegue fazer muita coisa, né? A pessoa grande não consegue Tipo, se eu tiver que fugir de uma janela Eu consigo fugir de uma janela Porque eu sou muito pequena Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais magra Magra sempre Eu queria ser magra seca Tipo, eu queria ter perna fina Eu queria ter braço fino Eu queria não ter bunda Eu não queria... não, tô brincando Eu queria ser tipo Sabrina Sato de corpo, sabe? Ela não é Ela não é magra seca Ela não é magra seca Ela é tipo magra, mas ela tem coxa Tem bunda, tem peitinho, entendeu? Eu queria ser tipo Sabrina Sato Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu sou mais menininha Eu sou bem veidosa Bem menininha mesmo Nove Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Ai, não sei, sabe? Eu tenho meio... Eu tinha uma agonia, assim, com calça Eu não gostava de usar calça O diabo da calça Meu Deus, que fobia Mas agora Porque as calças são, tipo, rasgadas Não vendo as calças que eu tenho são rasgadas? Eu já me acostumei essa calça, sabe? E short eu gosto também Mas short eu prefiro... Sei lá, os dois Eu gosto de usar os dois, gente Dez Vestido ou saia? Eu acho que vestido Ou saia Não sei Eu tenho uma coleção gigantesca de saia, né? Tipo assim Eu tenho mais de... Sessenta saias no meu guarda-roupa Mas eu acho que vestido Hoje em dia Tu só põe vestido no sapato E deu, entendeu? A saia Tu tem que elaborar todo um look Macacão ou jardineira? Jardineira Macacão, macacão Macaquinho Eu gosto de macaquinho curto, sai Jardineira é saia, né? Então eu gosto de macaquinho Que é o de shortinho Tô piscando ali Que vai acabar a bateria Tô nervosa Doze Prefiro usar sapatilhas e saltos Ou tênis e chinelos? Sapatilhas e saltos Eu amo salto alto Eu amo sapatilha Amo, 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 amo Treze Você compra mais produtos de maquiagens E cosméticos Ou roupas e acessórios? Não sei Eu tenho muitos dois Eu sou viciada nos dois Eu sou mais viciada em roupas Tipo, roupa eu compro toda semana Mas eu tenho muita maquiagem também Quando eu vou sempre Eu compro a maquiagem Que eu não compro aqui Eu compro sempre quando eu viajo Compro muito também E descontroladamente Quatorze Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Noite, óbvio Dia a dia Ou só um corretivo Uma calça jeans rasgada Uma básica Ou... Tipo, meu dia a dia é faculdade, gente E academia Então eu não tenho porque me arrumar muito Eu não gosto nem de salto pra faculdade Eu vou de rasteirinha Mesmo sendo minúscula Tipo, no elevador eu fico assim, sabe? Tipo, as pessoas lá E eu, com licença que eu tenho que passar Tipo, eu tenho que descer no quarto andar, sabe? Então eu não vou para o oitavo Eu tenho que tirar todo mundo da frente Tipo, sai que eu tô chegando Qual serenidade você gostaria de ser? Essa é... Quinze Eu gostaria de ser Beyoncé, né? Vocês já sabem disso Beyoncé Ou a princesa Kate, gente Queria muito ser É que na verdade eu não queria ser ela Mas eu queria, tipo, ser mulher do Príncipe Harry, sabe? Queria muito ser Da realeza Queria muito, muito, muito mesmo Tipo, meu sonho Eu quase morri quando ela casou Então Beyoncé ou alguma princesa Se define em três palavras Eu sou muito sincera Que é sinceridade Brincalhona E... Vai acabar a bateria, não vou lembrar da terceira palavra Sincera Brincalhona E sentimental Porque eu sou muito chorando Muito mesmo Choro por tudo Falou um lão mais grosso Eu tô chorando Bom, meninas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tag Eu achei bem divertida E se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever De curtir E de comentar aqui no canal Mil beijos Tchau 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 Tchau